Meu Deus, Coringa, que bom que você tá aqui. Ai, filha, eu adoro acordar. Gente, a gente tem que conversar. Coringa, aconteceu uma coisa muito doida. Coisa doida? O que você tá falando? Uma vizinha me ligou falando que a Lequina tinha voltado e tava lá na floresta. Daí tava bem cedo, eu fui lá ver, só que Coringa, tinha outro Coringa lá. O que? Outro Coringa? Você tá ficando doida. Não tinha mesmo, eu até achei que era você que primeiro só tinha visto a roupa dele. E era roxa igual a tua. Daí eu pensei, ah, Coringa, como é que ele chegou aqui antes? Será que ele ouviu que era a Lequina? Não, não existe outro Coringa, eu sou o único. Não, Coringa, mas ele tava lá e ele tava atrás de uma árvore. Mas quando ele saiu de trás da árvore, Coringa, ele era um Coringa, sei lá, mais novo que você. Como assim, mais novo? Ele não tinha essa cabeleira verde, mas ele tava com a roupa de Coringa. Ele tava de calça jeans, um Coringa mais moderno. Ah, você deve tá ficando louco, eu já sabia que você não enxergava bem, mas agora eu tenho certeza. Ai, Coringa, claro que não. E a Lequina tava lá também, mas não era a Lequina que eu conheço, a minha amiga. Era uma Lequina diferente também. Outra Lequina? É, e ela também parecia mais nova. Não, você tá vendo coisa, você tá vendo coisa. Oi, Coringa, eu tenho certeza absoluta. Não, não, você deve estar enganada. Não deve existir outro Coringa e outra Lequina, imagina. Coringa, você vai ter que ir lá na floresta comigo e você vai ver com os seus próprios olhos. Ah, tá bom, eu vou lá com você, mas eu vou ter certeza que não existe. Você vai ver que existe, vamos lá comigo que você vai ter certeza. Vamos lá ver, então. Tá muito estranha essa história, Coringa, muito estranho. Vamos lá, vamos lá ver. Oi, pessoal. Oi, galera. Chamei o Coringa pra ele ver com os próprios olhos dele que existe outro Coringa, gente, e outra Lequina. Eu só quero ver, eu não tô acreditando nessa história. Ele não acredita em mim e falou que eu sou doida, mas ele vai ver, eu vou provar e vocês já viram, né? Vamos lá. Pessoal, acabamos de chegar aqui na floresta, só que faz pouquinho tempo que eu saí, então eu tenho certeza que aquele Coringa é diferente, a Lequina é diferente e bom estar aqui. Eu não tô vendo nada, você tava enganado, eu falei. Calma, Coringa, eles estão por aqui, eles estavam mais pra dentro da floresta. Mas vamos com cuidado pra eles não verem a gente, né? Porque a gente tem que ver melhor quem eles são, porque vai que eles são malvados. Eles não existem, é coisa da sua cabeça. Ai, Coringa, não é coisa da minha cabeça, eu juro pra você que eu vi. Tem ninguém aqui, Rafa, eu só perdi meu tempo, eu podia estar dormindo. Coringa, você tem que me ajudar, você tá cuidando da Isadora e eu vou mostrar pra você, você vai ver. Vamos por aqui, ó, é bom que aqui tem bastante folha, a gente consegue ficar escondido. Vamos ver, pessoal, eu vou chegar aqui mais perto. Eu achei eles, Coringa, mas deixa eu vir mais pra cá, o que não dá pra ver? Venha, 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 Coringa. Olha ali, olha ali, olha ali, ó. Tá vendo, Coringa? É, eu tô vendo. Olha lá, olha se não é outro Coringa. A Lequina até que é bem bonita. E esse Coringa, o que ele é? Um impostor. Ele tá me imitando. Não tá, Coringa, olha lá, é um Coringa mais novo que você. Não, assim, mais novo. Acho que é mais novo, e a Lequina também parece mais nova, não parece? A Lequina eu gostei dela, mas aquele Coringa é feioso. Ele dá uma imitação barata de mim. Até a Isadora gostou da Lequina, né, Isadora? Oi, Isadora, você gostou? Eu gostou da Lequina, mas também não gostou daquele Coringa falsificado do Paraguai. Ai, não sei se ele é falsificado, Coringa. Olha, ele nem usa máscara igual você. Ele não usa máscara e não tem nem o cabelo pintado. É verdade, ele nem tem o cabelo verde, né? Deixa eu dar um zoom. Olha lá, mas eles são namoradinhos, Coringa, porque eles estão juntinhos. Namoradinhos? É. Você viu eles se beijando? Ah, eu não vi, né, mas olha como eles estão juntos. Verdade, pode ser que sejam namoradinhos. Eu vou lá tirar a satisfação com aquele Coringa do Paraguai. Não, Coringa, não vai tirar. A gente não sabe se eles são do bem ou do mal. Vai que eles são malvados. Malvado eu sou malvado. Ele deve ser fichinha perto de mim. É, Coringa, você era bem malvado, mas agora você é bonzinho. Se eu soubesse, eu teria trazido o meu kit de trollagem. Ai, Coringa, a gente não pode começar já trolando eles. Sim, ele tá me imitando. Ele merece uma trollagem. Não, mas vai que ele é gente boa. Vai que ele pode ser nosso amigo. Ó, eles estão conversando alguma coisa. Ele podia ser nosso amigo pra espantar o Granda aqui ou voltar a morar aqui nessa floresta. Ai, pode ser. Deixa eu virar aqui a câmera. Pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que esse Coringa e essa Arlequina são do bem ou são do mal? Será que eles são malvados? Coringa tá achando que ele é o mais malvado do todos. Eu sou o mais malvado. Eu acho que até devia trolar aquele Coringa falsificado. A Arlequina não precisa. A Arlequina até que é bonitinha. Deixa ela. Não, ó. Eu acho que a gente não tem que trolar ninguém. A gente nem conhece eles. Vai sair trolando as pessoas, Coringa? Não, a gente trola e depois descobre se ele é do bem ou do mal. Se ele quiser revidar, ele é do mal. Se ele der risada, ele é do bem. Ai, gente, claro que não. É, não dá pra sair trolando ninguém, né? A gente tem que primeiro descobrir se eles são do bem ou do mal. Sei lá. Será que a gente tenta lá falar com eles? Ó, Isadora tá com soninho. Tadinha. Tirar uma satisfação com ele. Não, satisfação não. A gente tem que chegar de boa. O que ele tá fazendo aqui no meu território? Ir me imitando ainda, com a mesma roupa. Coringa, vai que ele acha que você que tá imitando ele. Claro que não. Eu sou o Coringa verdadeiro. A Isadora tá até ficando assustada, pessoal. Será que o Palhaço do Mal tá por aqui? Ai, tem essa aí. Tem o Palhaço do Mal que se vestiu da Arlequina. Agora uma nova Arlequina. Tá tudo muito estranho. E olha, a Isadora começou a chorar. Eu tô achando que ele saiu do mal, pessoal. Melhor a gente não ir lá, Coringa. Ah, mas vamos logo. Você me fez ouvir até aqui. Agora eu quero ir lá. Ai, pessoal, será que a gente vai... Vamos logo. Vamos tirar a satisfação e acabar logo com essa dúvida. Vamos, mas vamos com cuidado. Ó, pessoal, torçam pela gente aí. Vamos indo. Vem atrás, Coringa. Ai, meu Deus, gente. Cuidado, com cuidado, pra eles não verem a gente de primeira. Eles parecem bonzinhos, porque eles estão ali conversando tão bonitinhos, pessoal. E eles são tão novinhos, né? Porque o Coringa já tá meio velho, né, gente? Velho o quê? Velho tá você. Ah, eu tô pouco velho, gente. Vocês acham que eu tô velho? Escreve aí. Rafa velho ou Rafa nova? Ai, meu Deus, tô com medo. Rafa velha. Rafa velha nada. Olha, gente, eu vou virar a câmera pra mostrar eles pra vocês. Só um pouquinho. Olha, eles estão ali. Vamos, ó. Seja simpático, Coringa, tá bom? Eu sempre sou simpático. Não vamos assustar eles. Só faltou meu spray de tinta aqui no bolso. Que spray de tinta, Coringa? Claro que não. Ó, eles estão ali. Estão ali. Oi! Oi! Olha lá, já tá com medo. Nossa, você assustou, Coringa. Mas vamos lá. Ó, o Coringa... Tá todo machão na frente dela. Tá todo machão mesmo? Não vai brigar com ele, Coringa? Trollar ele. Não, que trollar. Vamos lá. Vai na frente, então. Eu vou na frente, Vim. Vamos lá. Oi! Segura ela aqui, Rafa, que eu vou lá falar com ele. Quem são vocês? Como assim quem sou eu? Eu sou o famoso Coringa. Todo mundo me conhece. Que Coringa o quê? Você é o Coringa do Paraguai. Olha esse cabelo. Nada. Meu cabelo é muito mais bonito. Olha aí, você nem tem cabelo verde. Como que você é o Coringa? Eu sou bonito. Eu tenho músculos. Olha só você. Eu sou o Coringa do Paraguai. Como assim? Eu também tenho músculos. Não tanto quanto eu. Talvez um pouquinho menos. Mas tudo bem. Eu sou forte mesmo assim. Que cabelo horroroso. O meu é muito mais bonito. Esse cabelo não, não é nem verde. É feioso. Muito mais bonito que o seu. Você tá me imitando. Você é um impostor. Eu sou muito melhor. Você é o Coringa do Paraguai. Eu sou muito mais forte. É, você que é do Paraguai. Meu Deus, que confusão é essa, gente? Como que tem dois Coringas? Vou ter que ir lá ajudar meu pudizinho. Ô, Coringa do Paraguai. É, eu sou muito linda. Olha o meu cabelinho. Coisa feia. Ei, ei, ei. O que que tá acontecendo aqui? Esse Coringa aí tá me imitando. Nem conheço. Feioso. Deixa meu pudizinho em paz. Vai lá que eu tô namorada. Não, que namorada? Não, não sou namorada dele. Eu sou casada. Tá louco. Eu não sou namorada dele, não. É minha namorada. Minha namorada é outra. Não, é, ele nem tem namorada. Não fala. Tá bom, tá bom, tá bom. Ai, pudizinho, deixa esses chatos aí. Vamos embora. Deixa ele brigar sozinho. Vamos, Coringa do Paraguai. É, Coringa, vamos embora. Não, Coringa, vamos embora. Não, mas ele me xingou. Vamos, Coringa, vamos embora. Você viu? Eu sou muito mais bonito. Mais forte. Aquele cabelo horroroso dele, Coringa do Paraguai. Olha isso. É verdade, amor. Você é muito mais lindo. Mas, Rafa, fala a verdade. Eu sou um Coringa muito mais bonito, muito mais forte que ele. É, Coringa é. Sim, sim. Meu cabelo é maravilhoso. Tchau. 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 Obrigado.